Hoje vamos fazer uma análise técnica do Puri C20 Mousse da Adatino. O meu já tá aqui, tô tirando ele da caixinha, tô pegando a bisnaga do produto, produto com 20% de vitamina C pura na textura mousse. Vamos ver o que é isso? Vou fazer uma coisa aqui, eu posso fazer porque eu sou farmacêutico, vocês em casa não façam, hein? Eu vou tirar essa rosquinha aqui, ok? Ok, tirei, tirei aqui, muito bem. E aqui eu vejo um produto que é diferente de tudo que você já viu. Parece creme, não, mas não é creme. Parece loção, não, não, mas não é loção. O que é isso aqui? É mousse, é muito diferente. Olha que interessante, eu vou apertar aqui, olha, olha que interessante, ó, ó. Creme não faz isso, loção não faz isso, é o mousse, é o mousse da Adatino. E aí eu passo, então, o dedo, ó, eu posso fazer porque eu sou farmacêutico, ok? Você em casa não faz. Então, ó, eu passo aqui, ó, olha, e aí eu sinto o produto na pele. Ele é um pozinho. Ele é um pozinho. Por isso que as pessoas passam no rosto e tem que passar uma camada fininha, porque é 20% de vitamina C, é muita coisa, hein? É tudo pra rejuvenescer, clarear, fazer efeito lifting, de firmeza. Por isso que quando você passa na sua pele, sua pele fica tão sequinha. Por isso que ele é primer. Olha, você não sente nada. Você sente um pozinho. E aí devolvendo a rosquinha, ou seja, a tampinha pra cá, devolvendo ela pra cá, aí você abre assim, ó, você abre. E agora eu vou fazer uma aplicação como você deve fazer em casa. Você vem aqui, coloca na ponta do dedo, ó, e ele sai, ó, ele sai assim, tá vendo? Ele sai tudo, tudo como se fosse um pozinho. Não parece creme isso aqui. Não parece loção. É seco mesmo. As pessoas falam assim, não, mas tá seco. Não tá seco. Ele é seco. E aí eu vou fazer então uma aplicação, ok? Vamos ver, vamos ver o que que acontece? Posso aplicar? Vamos aplicar, vai. Vamos aplicar, ó. Tá vendo? Aquela quantidade que você viu, eu vou aplicar no meu rosto todo. Porque essa textura primer, ela espalha muito bem. Aliás, não pode passar uma camada grossa, porque vai ficar tudo esbranquiçado a sua pele. E como é primer, depois eu posso aplicar o meu BB Cream por cima. Eu posso aplicar a minha maquiagem por cima. Eu posso aplicar o meu hidratante por cima. Eu posso aplicar aquilo que eu quiser. E o produto vai ficar sempre muito sequinho. Sempre muito gostoso. Quem tem pele oleosa e usa aqueles filtros solares mate, matificantes, aplica primeiro a polícia, vinte luz, depois só falta o protetor por cima. A pele fica mais sequinho. Olha, é uma delícia. É uma delícia. A pele fica muito menos oleosa depois que você aplica. Vamos ver o que que o produto promete fazer. Promete não, ele faz, né? Até porque aqui, olha, aqui está a embalagem no verso dela. Você já vê a foto de um dos voluntários. Após 14 dias, já mostra o que ele fez. E aí aqui está escrito assim, olha. Reduz rugas, rugas profundas, né? Rugas da área dos olhos. Rugas da testa. Rugas entre as sobrancelhas. Muito legal isso aqui, hein? Rugas da área do lábio. Show, show. Clareia a pele. Quanto deu de clareamento aqui? Olha que interessante. 95% de uniformização da pele e 82% de clareamento. Clareou até olheira. Pele mais iluminada. Firmeza. 91% de aumento da firmeza da pele. Chega. Não vou falar mais nada. Esse aqui é o Puri C20 Busse. Que só a Adatina tem. Ponto final. Não falo mais nada. Pronto. 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 Obrigado.